E a gente vai falar sobre bullying agora. Uma menina de 8 anos teria sido impedida de brincar numa cama elástica por estar acima do peso. O caso aconteceu em Arasatuba durante uma festa de aniversário. De acordo com a mãe da criança, a filha foi vítima de preconceito. A família denunciou o caso à polícia. A mãe diz que a filha de 8 anos foi discriminada durante uma festa de aniversário por pesar 49 quilos e que por isso ainda está muito abalada. Ela está muito triste, ela chora à noite, ela está mais assim, para brincar, ela está com vergonha às vezes. O ato de discriminação teria sido praticado pela monitora que controlava o acesso de crianças à cama elástica. De acordo com a mãe da menina, a funcionária proibiu que a filha dela entrasse no brinquedo junto com outros colegas, insinuando que ela estava acima do peso. Ela me segurou, me barrou com a mão e falou, você não. Ela insinuou o meu tamanho, que eu estou gorda, e deixou meu amiguinho ir. Aí depois ela colocou eu sozinha para brincar. O dono da empresa de eventos, responsável pelos brinquedos da festa, nega a versão contada pela mãe e diz que não houve preconceito por parte da monitora. Ela brincou bastante, minha funcionária até adorou ela, que ela é uma criança muito meiga, muito bacaninha mesmo. E as pessoas que estavam próximas também, pelo que eu conversei, que eu procurei apurar, nada de anormal. Esse pula-pula, ele é para 100 quilos. Só que eu não posso colocar uma pessoa aqui de 100 quilos para pular. Metade já dá o 100 por causa do impacto que ela causa. Então uma criança de 40 quilos, no impacto vai para 80. Nos aguarde a empresa, a monitora, porque eu só quero encontrar com eles lá no tribunal. No mês passado, nós mostramos um caso semelhante. Uma professora de São José do Rio Preto, que passou num concurso público, foi impedida de assumir o cargo numa escola do estado por sofrer de obesidade mórbida, segundo um laudo da perícia médica estadual. Se não podem contratar obesos porque são potenciais doentes no futuro, então não contratam fumantes também, não contratem. Exatamente. Agora, pois bem, nós mostramos dois casos aí que não configuram bullying. Só que a gente nunca falou tanto em bullying, né? Só que qual é essa diferença de uma brincadeira que pode gerar um ato vexatório e uma atitude considerada bullying? Parece ser uma linha tênue e que nós precisamos diferenciar. Então eu vou conversar agora com a psicóloga Natália Biaghi, que vai nos ajudar a entender o que é bullying e o que não é bullying. Doutora Natália, obrigado pela sua presença. O primeiro caso que nós mostramos, então, da cama elástica, não foi um caso de bullying? Eu acredito que não. A gente tem que pensar que o bullying é uma ação intencional e repetitiva. Então ela tem que acontecer de forma constante na vida da pessoa. A gente pode pensar que talvez nesse caso tenha sido uma ação de preconceito ou de precaução. Vamos pensar por esse lado. Quando é pontual, especificamente naquele caso, a gente vai pensar ou por um ato vexatório ou por uma questão de preconceito mesmo. O bullying, ele se caracteriza por ações agressivas, repetitivas e intencionais. Eu tenho a intenção de te ferir, de te magoar. Eu pego alguma característica específica sua e compartilho com várias pessoas no ato de querer te menosprezar, baixar a sua autoestima, de forma repetitiva. Agora, quando acontece um ponto isolado, como foi o caso da cama, ou como teria sido o caso da cama elástica e também da professora que foi impedida de assumir o cargo que ela conquistou no concurso público, o que é uma ação vexatória? Ou preconceito. Ou preconceito. Aí eu acho que tem mais uma questão legal mesmo de diferença jurídica no nome. A ação vexatória ou o preconceito é uma coisa de te fazer se sentir menosprezado por uma característica física ou uma qualidade, num ponto específico. Perfeito. Agora, uma coisa que é interessante a gente abordar, quando a gente fala em bullying, propriamente dito, a gente pensa logo nas crianças na escola, não é? Onde mais acontece bullying? A gente tem visto muito hoje em dia no trabalho, nas faculdades. Então, a gente tende a pensar que é uma coisa específica da criança e do adolescente por uma fase da vida. A gente tem uma fase na vida em que a gente precisa se diferenciar do outro. Então, eu chamo o outro que usa óculos, eu por características físicas, cor de pele e tudo mais. Mas isso tem acontecido muito. As redes sociais têm mostrado muito isso pra gente. Então, em ambientes de trabalho, em ambientes de faculdade, onde a gente já teoricamente passou por essa fase de diferenciação, tem acontecido bastante. As redes sociais estão aí pra mostrar pra gente uma série de coisas, né? Inclusive, o bullying mesmo. A gente estava até comentando aqui, na hora que a verdade estava no intervalo, a respeito daquele homem que foi flagrado filmando as mulheres de saia, numa loja, enfim, num shopping, não me lembro em que cidade. Aquilo se considera o quê? Se classifica o quê? Como um ato vexatório. Um ato vexatório. É, não é, de novo, a questão do bullying, ele tem que ser específico de mim pra você. Então, não é, naquele caso, é uma pessoa que faz toda uma situação, né? O bullying, ele tem que ter um alvo específico e um agressor específico. Ele tem essa troca, né? Às vezes podem ser vários agressores, geralmente é um alvo só. Provavelmente, pessoas que têm dificuldade de se defender, que já têm uma baixa autoestima, que já são mais reservadas, são esses os alvos do bullying, né? As que fogem dos estereótipos. Exatamente. Agora, quais são as consequências do bullying? Poxa vida, a gente pode pensar em várias consequências, né? Assim, desde desenvolver uma baixa autoestima, uma dificuldade de relacionamento, dificuldade de acreditar em você, dependendo da característica que as pessoas pegam pra fazer o bullying, você pode levar isso pra todos os lados. Mas a gente também pode pensar pra um lado positivo. A gente tem visto hoje em dia esses blogs das pessoas que eram gordinhas e hoje estão super magrinhas, que tiraram a força de vontade de emagrecer e mostrar pros outros, ao invés de ações de bullying, né? Então, mas geralmente vai causar marcas, porque pega coisas que pra você já não é positivo, né? Então, é o gordinho, né? É a criança que usa óculos. Então, já te faz uma baixa autoestima, que é uma característica que provavelmente você já não gosta de compartilhar. Agora, uma dúvida que surgiu aqui, e se essa pessoa é alvo de uma brincadeira e não se sente ofendida? A brincadeira não se repete. Eu só brinco, eu só atiço aquele que se sente incomodado. Se eu não me sinto incomodado, não tem porquê. Eu vou mudar o alvo da minha agressão. O agressor, ele muda. Eu tentei, tentei, tentei. Não consegui, pronto, eu vou pra outro, porque outro vai conseguir entrar na minha. Só pegam os apelidos que as pessoas não gostam, né? Exatamente isso. É exatamente esse lado, né? Quando eu não gosto, é isso. A minha característica que eu não gosto, se as pessoas começam a olhar pra isso, é onde eu vou tentar me defender. Ou me resguardar mais ainda. Ok. Eu conversei, então, sobre bullying com a doutora psicóloga Natália Biage. Mais uma vez, obrigado, viu, Natália? Imagina, obrigada. Sempre que a gente pede, você tá aqui. Obrigada, meu. Obrigada, eu. Muito obrigada pela participação.